Olá caras e caras, bem vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu vou fazer uma receita antiga A minha mãe fazia muitas vezes, a minha avó fazia e eu também faço Já fiz muitas vezes e eu a adoro E vai sair hoje bifinhos de chicharro Antes de irmos aos ingredientes As medidas vocês eu faço a olho Dessas receitas antigas aprendi com a minha mãe a fazer a olho Mas para vocês eu vou por medidas Vamos então aos ingredientes Para esta receita vamos precisar de chicharros Eu vou fazer 1 kg, vocês podem fazer a quantidade que quiserem E tem que ser médios Vamos também precisar de pimenta da terra Massa de pimentão Eu tenho aqui 150 ml de vinho branco Pimenta preta 3 colheres de sopa de azeite 5 dentes de alho cortado às rodelas Olho para fritar o quanto basta E pão ralado para passar os bifinhos Eu vou começar a fazer os bifinhos Nós cortamos aqui a cabeça O rabo E vamos abrir aqui ao meio E agora aqui ao pé da espinha Nós vamos sempre fazendo assim Abrir-se Aqui assim Aqui Podem tirar isto para fora Aqui assim Aqui assim E aqui está a espinha desse lado Vamos pegar nela O jeitinho O jeitinho O jeitinho É que é tudo Já dizia a minha mãe E vamos fazer assim Vamos puxar um devagarinho a espinha E já retiramos a espinha Agora limpamos Não se tira a espinha Porque isto vai aguentar os peixes Senão ele vai desfazer Senão ele vai desfazer Retiramos também essas partes daqui E assim fica o nosso bife Façam com o restante peixe O mesmo processo E levar o peixe no fim Os meus bifes já estão prontos Aqui estão eles Ficam assim Nós agora vamos ao tempero Vamos começar por pimenta 4 colheres de sopa De pimenta da terra As minhas são assim Há maiores Metem menos um bocadinho 2 colheres de sopa De massa de pimentão É suficiente Vamos agora colocar o azeite Os dentes de alho Agora colocamos a pimenta preta Quanto basta E vamos colocar o vinho branco Eu coloquei 100 ml de vinho branco Não é preciso os 150 Vamos pôr um bocadinho de sal Quem quiser põe mais E também esqueci-me que ia ser necessário Água Que é para colocar aqui um pouco Feito isso Colocamos os bifes Dentro deste tempero Vamos deixar tomar gosto Por umas 3 horas Quem quiser pode deixar de um dia para o outro Que é ainda melhor Passadas as horas que eu disse Vamos começar a fritar os bifes E começamos por escolher eles Muito bem E reservamos o tempero Eu fiz um quilo Mas vocês com este molho que eu dei As medidas Dá para fazer um quilo e meio De chicharros à vontade Agora o pão ralado Vamos pôr num pretinho E vamos passar cada bifinho Um pão ralado E vamos acaçando o olho O meu olho já está quente Eu vou começar a fritar E vamos passar Eu vou virar esta parte Já está sem Espelho depois ainda Mas não é nada E agora Repetimos o processo No restante peixe Os bifes de charros já estão fritos Nós agora vamos fazer o muro O olho que resta Da fritura de charros Nós vamos reutilizar alguém Coamos Eu já coei o meio Agora vou utilizar Uma Duas Três colheres de sopa De óleo E vamos utilizar o alho do tempero Vamos deixar refogar um pouco O alho já está noiro Nós agora vamos colocar o tempero E vamos mexendo E deixamos encroçar um pouco Não totalmente O molho está pronto Ele está assim mais bastinho Há o suficiente Agora coloco ovos por cima dos bifes E aqui estão os nossos bifes de chichavo Eu já fiz um emprestamento E agora vou fazer a prova Essa é sempre a parte melhor Minha mãe era uma cozinheira de mãos cheias Espero que façam Que gostem E agora não se esqueçam Fazer like no vídeo Subscrever o canal aqui em baixo Aqui ao lado Um cliquezinho No sininho Para receberem as notificações Dos meus vídeos Façam um like também Na página do facebook E já sabem Eu estou por lá Sempre que possível Partilhem muito E até o próximo vídeo